Bom dia! Louvado seja Deus por mais esse dia de vida e obrigado pela sua importante e valorosa companhia. Quer receber uma oração para que os seus caminhos se abram? Para que a sua mente se abra e para que você consiga experimentar algo novo na sua vida, algo especial de Deus, quer receber esta oração agora? Então, por favor, exercite a sua fé, sabe como? Dando um passo à frente em direção ao seu milagre. Pare esse vídeo, escreva nos comentários os seus nomes e, se possível, o milagre, a graça que você busca em Deus. Faça isso agora e eu vou orar por você. Querido Deus, Pai maravilhoso, santo e poderoso, as pessoas que anotaram os seus nomes e os pedidos aqui estão agora dando uma clara demonstração de fé que esperam em ti, que sim, querem receber um milagre do Senhor. Por isso, elas expressaram a sua fé escrevendo aqui os seus nomes, pedindo e que o Senhor olhe para cada um deles e para cada causa, para cada pedido e responda, ó Deus. E aqui, meu Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu intercedo por cada um dos meus irmãos e irmãs. eu oro pela vida de cada uma dessas pessoas que clicou aqui para ouvir essa oração, receber essa palavra. Eu apresento diante de ti cada um desses nomes que estão aqui, ó Deus, clamando, buscando em ti a solução para suas crises, para suas limitações, para as adversidades que elas estão enfrentando em sua vida. Senhor, tenha misericórdia de cada um de nós e atenda o nosso chamado, atenda o nosso pedido de socorro, Senhor, que tu possas ser a cura, que tu possas ser a porta aberta, a bênção que vai nos acolher, que vai nos alcançar, que tu possas ser a luz para iluminar os nossos caminhos, abrir o nosso entendimento, que o Senhor possa operar milagres na vida de cada um de nós. Assim, nós te pedimos, e já te agradecemos, no nome poderoso e santo do nosso Mestre, do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Amém! Louvado seja Deus por mais um dia, por mais uma oportunidade. Eu quero agradecer as pessoas que já se inscreveram no nosso canal 2, o canal Reserva, o canal Ney Santos. Quero agradecer aqueles que já estão acompanhando também os vídeos. Muito obrigado! Se você ainda não fez isso, ainda há tempo. Por favor, clica no link que está aqui na descrição ou no final desse vídeo e inscreva-se no nosso canal Reserva. Você vai me ajudar muito fazendo isso, tá bom? E lá tem uma palavra de Deus para você. Eu creio que Deus falará profundamente com o seu coração. Muito prazer! Eu sou Ney Santos e é com alegria que eu trago até você num oferecimento das livrarias Família Cristã a palavra de hoje. Se você tiver uma Bíblia por perto, abra comigo no Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus capítulo 5, versos de 1 a 3. Mateus 5, versos 1 diz assim, E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca os ensinava, dizendo, Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Antes de falar sobre esse texto, eu preciso fazer algumas considerações acerca da pobreza material, a falta de recursos, a falta de dinheiro. Você acha que dinheiro é importante na sua vida? Sim ou não? Pode escrever aqui nos comentários se você puder. Dinheiro é importante na sua vida? Sim, porque tem gente que diz assim, Dinheiro não é importante. O importante é ser feliz. Mas eu quero saber uma coisa. Se você tem credores batendo na sua porta, te ligando o tempo todo, te cobrando, te insultando, te humilhando, te afrontando. Se você tem um filho doente que você não tem recursos para levar a um médico para receber uma assistência. Se você tem uma mãe que precisa de um remédio ou de uma assistência médica e você não tem dinheiro. Como é que você se sente? Será mesmo que dinheiro não é importante? Com base naquilo que algumas pessoas dizem, Dinheiro não é importante. O importante é ser feliz. Mas eu pergunto, como é que você é feliz com credores batendo e te perturbando o dia todo? Batendo na sua porta. Ligando para o seu telefone. Como é que você consegue ser feliz com um filho que está doente? Você sabe que tem cura. Você sabe que tem remédio. Tem médicos que podem atendê-lo. Mas você não tem dinheiro para pagar. Como é que você consegue ser feliz? Se você for nas penitenciárias, espalhadas pelo mundo todo, você verá que uma das principais causas que levam pessoas para uma penitenciária é problema com dinheiro. É gente que roubou, assaltou. Se você for olhar uma das principais causas das separações, dos divórcios ao redor do mundo, você verá que muitos, muitos estão diretamente relacionados a crises financeiras. Há uma estatística que diz que 85% dos divórcios nos Estados Unidos são ocasionados por crise em razão do dinheiro. Ou seja, se a falta de dinheiro está colocando gente nas penitenciárias, levando casais ao divórcio. Levando casais ao divórcio. Dinheiro é importante sim! Mas o problema é que nós crescemos numa cultura, especialmente nós, brasileiros, onde a pessoa ter ambição é mais do que um pecado, é quase um crime. Você já percebeu isso? Você já percebeu que até mesmo na família da gente, enquanto você está naquela draga danada, enquanto você está na sarjeta, enquanto você está mendigando um pedaço de pão, parece que todo mundo até tem você como uma pessoa bem-vinda, simpática. Mas é só você começar a prosperar um pouco, você começar a ser independente, ganhar um bom dinheiro. Tem gente que às vezes fica incomodada com você, até na família. Você já percebeu isso? E eu falo também na família de Cristo, viu? Na família da igreja. Muitas pessoas, quando você está passando por deserto, por dificuldade, por crise, essas pessoas até são simpáticas a você. Elas até te acolhem. Mas se você resolver prosperar, se você resolver crescer na vida, muitas dessas pessoas, elas até viram as costas para você. E aí elas dão a desculpa de que você é que ficou metido porque você agora tem dinheiro. Mas nós sabemos que não é verdade. As pessoas parecem que não aceitam muito, elas têm a ambição como algo que é um pecado horrível. Quando, na verdade, a Bíblia não diz isso. Essa cultura não vem da Bíblia. Essa cultura vem de alguns religiosos que exaltam a pobreza, mas muitos o fazem porque para eles é conveniente manter algumas pessoas debaixo do seu cajado, debaixo da sua opressão. E o problema é que muitos mantêm pessoas na pobreza usando, inclusive, esse versículo que nós lemos aqui. Só que eles, às vezes, comem um pedaço do versículo. Eles dizem Bem-aventurados os pobres porque deles é o reino dos céus. Mas não é isso que está escrito na Bíblia. A Bíblia não disse Bem-aventurados os pobres porque deles é o reino dos céus. A Bíblia diz Bem-aventurados os pobres de espírito porque deles é o reino dos céus. Então, aqui não está falando de pobreza material, de falta de recursos materiais. Está falando de pobreza de espírito. Mas muitos desses líderes também eles têm o costume de comer pedaços da Bíblia mesmo. E não é só líderes. Tem crentes também que fazem isso dizendo Pois o dinheiro é a raiz de todos os males. Quando, na verdade, não é isso que a Bíblia diz. Esse versículo está lá em 1 Timóteo 6, 10 Lá não está escrito que o dinheiro é a raiz de todos os males. Lá está escrito Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Queridos, nós sabemos que, lamentavelmente, muitas pessoas elas, de fato, elas amargam uma vida de pobreza material porque nasceram em localidades, em lugares específicos onde a escassez é muito grande. Tem pessoas que nasceram em lugares onde raríssimas são as oportunidades de emprego, de renda. Então, para essas pessoas eu até entendo que elas vivam uma vida de dificuldade. Porque são pessoas que nasceram e vivem em lugares onde falta estrutura, falta recursos, falta tanta coisa. Às vezes, falta até a água encanada. Para essas pessoas eu até entendo essas pessoas viverem na pobreza material. Mas eu também já notei que boa parte das pessoas que vivem na pobreza material vivem por ignorância da palavra de Deus. e alguns por falta de incentivo. São pessoas que são exploradas por lideranças políticas porque, para muito político, a pobreza é um prato cheio, é um carro-chefe, é um verdadeiro palanque para ele fazer a sua campanha. Mas há religiosos também, lideranças religiosas que não se importam com o progresso dos seus fiéis. Eles se importam em arrancar aquilo que os fiéis têm. Há muitos líderes que não se preocupam com a situação financeira dos seus liderados. Eles só querem saber do dízimo e da oferta. Mas você vai na igreja, não há um curso sobre finanças onde as pessoas tenham um esclarecimento, onde as pessoas aprendam a lidar com a sua vida financeira. Ou seja, não há interesse em muitos líderes desses. Mas se nós olharmos para a Bíblia, nós vamos ver primeiro, Jesus não é, nem nunca foi contra o dinheiro. Aliás, ele se serviu dele para cumprir a sua missão. Leia Lucas, capítulo 1, versos de 1 a 3. Lá está escrito, depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados proclamando as boas novas do reino de Deus. Os doze estavam com ele e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem haviam saído sete demônios, Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes, Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com os seus bens. Está vendo? Jesus se servia do dinheiro dessas mulheres para patrocinar a sua obra missionária. Porque os discípulos e o próprio Jesus não viviam de jejum em jejum. De vez em quando eles precisavam se alimentar, de vez em quando eles precisavam de um lugar para recostar a cabeça porque Jesus não tinha onde fazer isso. Ele disse, o filho do homem não tem onde recostar a cabeça. Então ele precisava de um amparo, de uma estalagem, de alimento de vez em quando. Então ele se servia dos recursos. Agora eu quero que você olhe para esse versículo que nós lemos e aprenda o real sentido dele. Aqui está escrito bem-aventurados os pobres de espírito porque deles é o reino dos céus. Foi isso que Jesus diz. Jesus não diz para ninguém viver numa pobreza danada sem ter recursos, sem ter dinheiro para comprar um alimento, comprar um remédio, prosperar na sua vida. Jesus nunca disse isso. Ele quer que você sim, que você consiga recursos para oferecer pelo menos conforto para a sua família. Nós não estamos falando aqui de luxo, nós estamos falando de conforto. E muitas pessoas estão atrofiadas, estagnadas, paralisadas na sua vida, não avançam porque pensam que Deus é contra a prosperidade de uma pessoa. E Deus não é. O que Deus quer é de mim e de você que nós sejamos pobres de espírito. Ou então, a melhor palavra para pobres de espírito aqui em algumas traduções bíblicas já foi colocada como humildes de espírito. E sabe o que é ser pobre ou humilde de espírito? É aquela pessoa que se inclina à vontade do Espírito Santo. Ou seja, são pessoas dispostas a obedecer à vontade de Deus de forma tão natural, mas de forma tão natural que elas nem questionam. Elas obedecem. E se você quer obedecer fielmente à vontade de Deus, primeiro, meu irmão, minha irmã, você precisa conhecer a vontade de Deus. E sabe onde você vai conhecer a vontade de Deus? Lendo a sua Bíblia, ouvindo palavras que venham de Deus. Por isso, eu quero convidar você a estar conosco diariamente ouvindo a mensagem da fé, a palavra de hoje, a palavra que expõe o Evangelho de Jesus a você. E para isso, eu quero te oferecer uma oração para tirar todo o bloqueio, tudo aquilo que possa ainda permear a sua mente que esteja travando, esteja dificultando o seu caminhar, que esteja te amarrando e te impedindo de avançar. Com fé e coragem, você há de vencer e de prosperar, porque Deus se alegra com a vitória de seus filhos e filhas. querido Deus, Pai maravilhoso, santo e poderoso, diante de Ti, eu apresento a vida de todas as pessoas que me ouviram, que estão aqui agora, ó Deus, diante do Teu altar. Há muitas pessoas, ó Pai, que assim como eu, também foram vítimas de pessoas que pregaram o Evangelho pela metade, pessoas que falaram de uma vida de fé, de uma vida cristão distorcida. Meu Deus, arranca da nossa mente todo o bloqueio, todo o embaraço, tudo aquilo que nos impeça de avançar, de crescer, de prosperar. Nós queremos poder dar conforto aos nossos filhos e filhas, aos nossos entes queridos. Nós queremos poder andar em dia com os nossos compromissos. Nós queremos poder experimentar as coisas boas da vida e ter um descanso merecido. Por isso, ó Deus, arranca de nós todo o impedimento que esteja travando a nossa vida, que esteja nos colocando paralisados diante das oportunidades. E ajuda-nos, ó Pai, a abraçar cada uma dessas oportunidades. Ajude-nos a experimentar o melhor dessa terra, obedecendo a tua vontade, andando pelos teus caminhos, sendo fiéis a ti. Estenda tua mão para curar, sarar, libertar e salvar cada um daqueles que ouviu esta mensagem. Que assim seja, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Por favor, lembre-se de se inscrever no canal para você receber aí no seu telefone diariamente as nossas orações, para você receber no seu computador. Inscreva-se. Se tiver um tempinho, assista também esse vídeo que está aparecendo aqui. Esse vídeo também pode abençoar a sua vida e edificar a sua fé. Que o Senhor te abençoe, hoje e sempre. Amém. Amém.